Pegue suas coisas e saia daqui Não preciso de ninguém pra me atrasar Eu tenho mil razões pra te desconstruir A sua ironia não vai me matar Você vai tentar, tentar me desagatar Tentar me destruir, tentar me diminuir Mas eu não vou deixar você se aproximar Seis vezes eu cair, sete vezes vou me levantar Pega teu caminho, fica no teu canto Antes que eu o faça Eu tenho aliados, é sobrecarregada A percepção Se parar pra analisar É tudo calculado, não tem erro não Respeita a minha história E a trajetória dessa multidão Você vai tentar, tentar me desagatar Tentar me destruir, tentar me diminuir Mas eu não vou deixar você se aproximar Seis vezes eu cair, sete vezes vou me levantar Sete vezes vou Get up, get up Even though it's aching, the family and friends Everyone is thinking that you're crazy Get up, get up Don't let anyone get in your head You're shitty thoughts, shitty threats Cause the path is golden My lead don't like it, don't get better For you better than death No power, no faith, no expectations Ain't a soul like the crew Take my dream away Get up, get up Você vai tentar, tentar me desagatar Tentar me destruir, tentar me diminuir Mas eu não vou deixar você se aproximar Seis vezes eu cair, sete vezes vou me levantar Você vai tentar, tentar me desagatar Tentar me destruir, tentar me diminuir Mas eu não vou deixar você se aproximar Seis vezes eu cair, sete vezes vou me levantar Sete vezes vou me levantar Tentar me destruir, tentar me destruir Sete vezes eu cair, sete vezes vou me levantar Mas eu não cair, ou cair, pessoas eu cair Aadora de umaanson P Cause tu II Obrigado.